Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Bom dia pra galera que tá deixando bom dia aí nos comentários, bom dia pra vocês também, tá? Gente, é o seguinte, vamos aqui à matéria de agora. Felipe Santa Cruz pode estar agora entrando numa saia justa, a coisa está apertando pra ele. Agora tem um mandado de segurança para tirar ele, para afastar ele do cargo, devido à ação dele no STF contra o presidente da república. Parece que os advogados que, na teoria, ele deveria representar, que Felipe Santa Cruz deveria representar, não estão se sentindo representados. Vamos ao texto? A matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte-se nas notificações, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria do Terça Livre e também quem curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que quiserem colaborar com a gente, serem colaboradores do canal, a gente agradece o carinho de vocês. Quem não puder, assiste que tá vendo o mesmo jeito. Vamos à matéria, gente, olha só. Mandado de segurança pode afastar Felipe Santa Cruz da presidência da OAB. É isso que você leu, né? Advogados, agora são, os advogados estão começando, não são poucos não, gente. Bastante advogados já estão, né, meio que não gostando muito do papinho de Filipinho, não. Um grupo de 102 advogados de 19 estados e do Distrito Federal, que representam mais de 7 mil advogados em território nacional, impetrou nesta quarta-feira, 15, ontem, um mandado de segurança para afastar o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz. Do cargo por desvio de finalidade e abuso de autoridade. Felipe Santa Cruz, isso já tá bem nítido, né, tem trabalhado exclusivamente com o objetivo de atacar o governo, né. Ele virou um militante, ele é petista, defende tudo que o PT apoia, é contra a democracia. Cataracia, cadê Felipe Santa Cruz agora para pedir alguma coisa contra o Dória, contra o prefeito Edinho Silva, né, que, enfim, nada, né, gente. O povo brasileiro, quando realmente são violados os seus direitos, eles não fazem nada. Eles só fazem alguma coisa quando o direito deles de roubar o povo brasileiro são violados. Aí eles viram na macaca. Felipe Santa Cruz, que ocupa desde fevereiro de 2019, impetrou uma DPF em 31 de março no Supremo Tribunal Federal, STF, que resultou na medida liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Em 8 de abril, para impedir o presidente da República, Jair Bolsonaro, de interferir nos decretos de governadores e prefeitos sobre a pandemia do vírus chinês, Covid-19. Lembra, eu trouxe essa matéria, falei para vocês que era um abuso de autoridade, que o STF estava interferindo no poder executivo, que não pode, né? Parece que o meu entendimento estava corretíssimo. O grupo de profissionais do direito alega na petição que houve ofensa ao Estatuto da Ordem e ao Código de Ética, que provocaram prejuízos incalculáveis à advocacia, pois houve desvio de finalidade da instituição e abuso de autoridade do presidente da OAB. De acordo com os autores do mandado de segurança, Santa Cruz, na ADPF, argumentou existirem ações e omissões do Poder Público Federal, especialmente da Presidência da República e do Ministério da Economia, no âmbito da condução de políticas públicas emergenciais nas áreas da saúde e da economia, em face da crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Gente, dá uma paradinha só aqui. Vocês entenderam o que eu li agora? Segundo o Felipe Santa Cruz, Bolsonaro cruzou os braços, o Paulo Guedes cruzou os braços e está deixando todo mundo morrer de fome, não está fazendo nada, não está dando auxílio emergencial, que só para lembrar vocês agora, vai ter mais um acréscimo aí, parece, para alcançar mais pessoas. Não está ajudando as empresas a manterem os empregos, não está auxiliando os trabalhadores que perderam aí metade do salário, porque vocês sabem que o governo federal vai bancar uma parte do salário das pessoas que trabalham, mas para as empresas não... Enfim, auxílio emergencial para quem não tem nada, para quem é autônomo, para quem é informal, para quem trabalha, para empresas, para tudo. Eu não estou entendendo não, mas tudo bem. Segundo o Felipe Santa Cruz, Bolsonaro não está fazendo absolutamente nada. Na peça inicial, os advogados informaram que em diversas passagens ficou nítida a pessoalidade da ação impetrada no Supremo, pois Felipe disse, como advogado e presidente da ordem, que, particularmente, o presidente da república tem se tornado um agente agravador da crise, gente, que agudiza seus efeitos, ou ao invés de minoraros. Ou mais, afirmando que é necessária a imposição de limites de controles mais rigorosos sobre a atuação do presidente da república para impedi-lo de usar a margem de discricionalidade que lhe cabe em detrimento da população por meio de ações flagrantemente nocivas aos direitos que deveriam ser priorizados em uma situação de calamidade. Bom, João Dória não deixa o povo mais andar, monitora o povo, senhoras sentadas em praça são presas, mas para Felipe Santa Cruz não está havendo nenhuma violação de direito, né? De jeito nenhum. Pessoas são multadas ao sair das suas casas, mas não tem violação de direito. Pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão com a geladeira vazinca, mas não há violação nenhuma para Felipe Santa Cruz. Violação para o Felipe Santa Cruz é o presidente da república querer que as pessoas possam trabalhar e tenham comida dentro de casa e recebam só para poder pagar essa comida e manter sua família. Para ele isso é uma violação, desgramenta. Fim. Continua. Não satisfeito, o mandatário da OAB requeriu a intervenção do STF no Poder Executivo, que é aquela parte que eu falei da interferência de poderes. Especificamente aos atos do presidente da república, que segundo ele demandam, por isso, a intervenção corretiva desse egrésio supremo tribunal, em clara ofensa à Constituição Federal. Incitando, segundo o grupo, desrespeito à independência dos poderes conforme o artigo 2º, Os subscritores do mandato de segurança afirmam ainda que Felipe Santa Cruz está usando a instituição para fins pessoais e políticos partidários, um militante convicto de esquerda e que utiliza o cargo para desviar a finalidade da ordem dos advogados do Brasil, conforme o seu estatuto e código de ética. Por isso, não merece estar à frente da instituição. Ele não representa a advocacia e, por isso, não pode fazer o que bem entende em nome dela, disse o doutor Maurício dos Santos Pereira, um dos advogados do grupo. O processo foi distribuído para o juízo substituto da 3ª Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Distrito Federal e aguarda por um pronunciamento do magistrado. Tem aqui o mandado de segurança, para quem quiser fazer o link, clique aqui para fazer o download. Quem quiser conferir o mandado, tem gente que é advogado, gosta de acompanhar direitinho, tem aqui como você fazer. Gente, agora você vê que interessante, né? Olha só que absurdo, cara. Um presidente de uma entidade que deveria, pelo menos na teoria, garantir o direito do povo, enfim, estar ao lado da democracia, é o primeiro a cometer um ato contra a Constituição. Sendo ele, na verdade, o papel dele é defender ali, trabalhar, representar os advogados do Brasil. E o cara, por ser advogado, presidente, isso demanda que o cara tenha um conhecimento muito amplo das leis, do Código Penal, da Constituição, claramente aqui a gente já vê que ele ou finge que não tem compreensão ou realmente não tem noção do que é uma ação constitucionalizada, um ato que é constitucional. Porque ele vai contra isso, ele pede que o STF limite o presidente da república, não existe. Nem o presidente da república pode limitar o STF, nem o STF pode limitar o presidente da república. Porque isso está na declaração da nossa Constituição. São três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Cada um é autônomo, um não pode interferir no outro. Os três têm que trabalhar em conjunto. O congresso tem que votar, o executivo tem que executar e o legislativo tem que legislar, aplicar as leis que são criadas pelo congresso, executadas e aprovadas pelo executivo. E aí eles vão lá e... Não, o que a gente está vendo nos últimos dias? É um show, é um show de rasgamento ou rasgação da Constituição Federal. São direitos constitucionais sendo jogados fora. São ações para limitar o único homem que realmente está preocupado com o Brasil. Porque você pega, gente, você teve a época do PT, você não via Felipe Santa Cruz, você não via nem mesmo o antecessor dele, que também era petista, brigando para ações, para, sei lá, impedir a corrupção, impedir a roubalheira, a propina, a safadeza das licitações pré-prontas, né? Enfim, não, nós não víamos isso. Agora, de repente, nós temos um presidente da República, cara, dizer que o Bolsonaro não está fazendo nada, gente. Dizer que o presidente está piorando a situação. É só você olhar, é simples, olha para o Rio de Janeiro, olha para São Paulo. Os estados que mais aderiram o critério da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dá uma olhadinha. Olha como estão lá, até o governador do Rio de Janeiro pegou o coronavírus. Pô, mano, isso é a prova clara, cabal, de que esse que Bolsonaro está certo. Você pega, se fosse assim como o Felipe Santa Cruz fala, era para São Paulo e o Rio de Janeiro ser os estados menos infectados da nossa federação. E por que eles são os mais infectados? Os que têm mais mortes. Por que será? Então dizer que é o presidente da República que está causando a crise, gente, pelo amor de Deus, né? É absurdo. Nós tivemos, por exemplo, agora dias atrás, cadê que o Felipe Santa Cruz entra com alguma coisa contra a China? Tivemos a China que foi quem causou toda essa crise. Omissão, esconderam. Se tem brasileiros que morreram de verdade pelo coronavírus, a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é dos chineses. Do governo chinês. E ainda acharam pouco, o representante da Câmara de Comércio de Xangai, ainda achou pouco, foi no aeroporto de Guarulhos e roubou 2 milhões de máscaras. 14, 15 mil testes para o coronavírus. Eu não vi Felipe Santa Cruz, eu não vi sequer ninguém fazendo nenhuma crítica a essa ação. É mais fácil eles dizerem que tem que respeitar o direito dos caras, porque são bandidos, mas até que prove-se o contrário, eles têm direito a isso e aquilo. É mais fácil dizerem isso. É absurdo um negócio desse. E aí o cara vem querer culpar o presidente da república por uma cagada, por uma porcaria feita pelos chineses. Governo chinês, não pelos chinês, eu falo governo chinês, que o povo chinês também sofre. Não é à toa que o nome é PCC, gente. Não é o PCC do Marcola, não. Calma, Marcola. Fica calma aí, não estou falando de você, não. Dessa eu sei que você não tem culpa, não. Partido Comunista Chinês. Você vê que interessante. Mas Felipe Santa Cruz vai pra cima de quem? Do presidente da república. Lembram da época da chikungunya, da zika vírus, do H1N1, da gripe aviado? Vocês viram o governo federal fazer o que o presidente Bolsonaro está fazendo hoje? Pelo povo? Eu nunca vi, gente, tanto dinheiro sendo destinado para o povo brasileiro como nós estamos vendo agora. É claro que isso vai pesar um pouco. Pra nós, brasileiros. Mas em outras épocas, a coisa não só pesava, como nós não recebíamos nada de retorno. Pelo menos nós vamos saber que... Vamos apertar um pouquinho o nó pra nós, brasileiros. Mas nós vamos saber, dessa vez, aonde foi empregado o nosso dinheiro e por que nós vamos pagar impostos mais pra frente. E saberemos o que nós estaremos cobrindo de prejuízo. E o mais interessante, saberemos também quem são os causadores desses prejuízos. Porque se os governadores tivessem tido um pouco mais de responsabilidade, tivessem feito um isolamento, mas com coerência, o Brasil não estaria tendo que gastar tanto dinheiro como está tendo agora para manter as pessoas por conta da falta do emprego, por conta do fechamento de tudo. Pelo menos é a primeira vez que eu sei que eu vou pagar um imposto sabendo porque eu estou pagando. E sabendo que eu estou pagando esse imposto não é por conta de corrupção, não é por conta de propina, não é por conta de desfalque, não. Eu vou pagar um imposto sabendo que é pra cobrir um dinheiro que foi usado para manter as pessoas vivas, pra manter as pessoas ali, com a sua família sem passar fome. Pra dar um pouco de dignidade. É a primeira vez que a gente vê isso acontecendo no Brasil. Bilhões e bilhões usados para ajudar o povo brasileiro. É a primeira vez que nós vemos isso. Então, esse imposto eu pago com o maior prazer. eu, Rio Glei e Fagundes. Vocês não precisam ter a mesma opinião que não. Alguém fala assim, ah, vocês estão vendo isso. Mas depois vocês vão ver o que vai vir. Pois é. A gente sabe que vai apertar daqui pra frente. O que os governadores fizeram com a economia fechando tudo, parando de gerar receita, tanto para o Estado quanto para o governo federal, a gente sabe que não é um prejuízo pequeno. Só que a gente está vendo o governo federal fazendo o possível e o impossível. O que dá e o que não dá pra alcançar todo mundo. Você vê, gente, até CPFs que estavam cancelados. O auxílio emergencial vai driblar isso daí. Você que está com o CPF com problema. Você vai receber, não vai ter problema. Eu estou sem CPF, você também vai receber. Até isso. Onde é que você já viu um negócio desse? É uma preocupação do governo em atender a todo mundo. Até aqueles que têm problema na documentação que em outros tempos ficavam sem. Mas até esses o governo federal quer alcançar. Então, eu fico olhando quando eu olho um cara como o Felipe Santa Cruz entrar com uma ação para limitar o presidente da república. É como se ele quisesse dizer assim, vamos limitar o presidente porque a desgraça tem que vir. porque se deixar o Bolsonaro fazer o que ele quer fazer, ele salva esse país. E se ele salvar esse país, nós estamos lascados de vez. O povo vai ver que realmente nós é um lixo e que o presidente Bolsonaro está fazendo as coisas certas. É por isso que eu coloco a minha hashtag Bolsonaro tem razão. É a primeira vez na minha vida. Acho que é o primeiro governo, na verdade, que eu pago imposto e pago satisfeito. Pesa um pouquinho, mas pago satisfeito porque eu sei que esse dinheiro ele está indo, para onde ele está indo e de lá para onde ele está voltando. É isso o que muitas vezes nós não sabemos no governo PT. Ou melhor, nós sabíamos que ia, mas não era para onde a gente queria que ele fosse. Pelo menos agora o dinheiro está indo para onde a gente quer que ele vá. 600 reais que você está recebendo na tua casa hoje, 1.200 que você está recebendo na tua casa hoje, do auxílio, são dinheiro dos nossos impostos. Que se fosse em outros governos, estariam nos bolsos de muitos políticos ou estariam, por exemplo, fora do país e você não veria nem... Talvez eles dessem 100 reais para tapear, para enganar o povo. Vocês viram, quer um exemplo aqui para a gente encerrar o vídeo? Alcolumbre, o que foi que ele disse no vídeo que eu trouxe ontem para vocês? Questionando o uso do fundo eleitoral para o coronavírus. Você tem que abrir mão do teu salário, você tem que abrir mão do teu emprego, mas ele, Alcolumbre, não abre mão da metade do salário dele e ainda o fundo eleitoral ele acha que é um equívoco. 2 bilhões de reais serem usados contra o coronavírus. Para ele é um equívoco. Esse é o típico político da velha política. Esse é o típico político da velha política. É ali que você sabe que você pagou, mas não sabe para onde vai. Presta atenção nisso. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Felipe Santa Cruz, tomara que rode e logo e logo. Tchau. Tchau.